É um privilégio estar aqui em nome da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito que luta pela liberdade religiosa de todos os cultos e pela certeza de que todos os cultos serão respeitados e honrados como tal. Olá, trazemos aqui o nosso abraço fraterno à comunidade islâmica, o desejo de que prosperem e de que façam prosperar a paz em todo o mundo. E trazemos também nossa angústia para o que está acontecendo com o povo da Palestina e o nosso desejo de que o mundo todo se levante para pôr fim a esse massacre e a esse genocídio que o povo palestino está sofrendo por uma injustiça histórica e angustiante que se abate sobre o mundo todo. E nós temos certeza de que Deus não perdoará o mundo por assistir um genocídio como se estivesse assistindo um videogame. Isso é um absurdo, é um horror, é um desespero e é um ataque contra toda a humanidade e contra todo o senso de decência e civilização. Nosso abraço, nossa afetividade, nossa fraternidade e nossas orações são com vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.